Fala rapaziada! Começando mais um vídeo, esse é o canal Nossa Garagem Se você gosta de carro de qualidade, você tá no lugar certo E rapaziada, tô aonde? Tô a bordo do Zé do Caixão 69 vermelho E tô indo levar esse carro pra pulir lá no véio E vou aproveitar pra buscar o Fusca Verde 75 Que quem acompanha lá no Instagram viu as fotos Eu ainda não vi o carro pessoalmente Mas ficou, o véio falou pra mim que o carro ficou animal, animal Então acompanha aí pessoal, vou tentar gravar antes de escurecer Que olha o jeito que tá o tempo aqui pessoal Tá pra cair um temporal, mas vamos que vamos pessoal, não dá pra parar É pessoal, vocês sabem, eu sou suspeito pra falar Mas o carrinho gostoso de andar, véio, você tá louco cara Você tá louco Olha só a visão que esse carro tem Ele é tudo aberto O vidro traseiro é tão grande quanto o para-brisa Ah Zezinho Zezinho ganha meu coração, véio Olha o verdinho rapaziada Olha o brilho que ficou E pra ajudar o véio ficou sem luz Acabou, acho que é a terceira vez que acabou a luz Deixa o Zezinho aqui pra pulir Mas olha o brilho E pra ajudar tá chovendo E eu tenho que sair daqui antes que escureça Porque ó, tá sem luz na frente, sem luz atrás Mas véio Véio Ah, então dá um salve aí Bom? Bom? Caraca hein Quem viu esse fusca no começo não acredita Não Não acredita Eu recebi uns mensagens e os caras falaram Mas não é o mesmo né Cara, só recapitulando A gente, você deu um primeiro brilho Primeiro brilho Pra gente saber qual parte precisava de retoque Qual parte não precisava Qual parte era boa E cara, depois do retoque A gente achou um pintor bom Que acertou o tom Ficou perfeito o verde Ficou legal né Não deu diferença E normalmente dá né Normalmente dá Normalmente dá Foi bom ter feito o primeiro polimento Que agora a gente pelo menos tem essa É, agora Mas ficou né Você é louco Você é louco Pena que eu só consegui vir esse horário E acabou a luz ainda Não tem nem a luz Aquelas luzes top tuas na garagem né Ah, mas é normal cara Lá em casa também Não, e essa Imagina com o estribinho aqui Modelo AMP Essas rodas Para-choque Montadinho Vai ficar animal né Vai Vamos ter que ver esse vidro aqui né Que tá meio ruim né O certo era trocar né Vê se acha um originalzinho Pra pôr ali Pra pôr né Mas cara Não dá pra dizer que é o mesmo né Não Ele baixinho Que agora tá alto Porque que nem eu falei O velho falou Pô, por que que você não trouxe Baixo esse carro Pra já Já dar ibope Ele baixo e polido Mas cara Olha o jeito que a gente tá andando Com esse carro É pertinho Mas ó Não tem lanterna Não tem farol Não tem nada E pegar esse carro baixo ainda rodando Daí é caixão né Mas e aí O que que vocês acharam Durante o dia Com mais luz A gente grava de novo Mostra os detalhes Não teve A gente retocou né Não tem como ficar 100% Acho que nenhuma Pintura Véi Você presta a consultoria de carro Você faz polimento Uma pintura pra ficar 100% Quanto custa Ah é De 20 a 30 né Daí pra mais né Daí pra mais E ainda risca Ficar alguma coisinha né Então não tem como fazer Uma pintura de 30 Num carro que vai valer 30 Não Não tem como Então tipo assim Detalhezinho tem Mas ficou animal né Ficou muito bom Ficou muito bom Ficou muito bom Bem uniforme Bem perfeito Mas véi Se divirta aí Com o Zé do Caixão Deixa pra nós Mais uma O Minha foto nova O Zé do Caixão Tem umas Tá entrando uma aguinha Ali em umas partes Nosso amigo Jô Você já vai Já vai resolver Já vai dar uma olhada Né Jô E é isso Deixa eu gravar aqui Já se despedir Porque tá escurecendo Eu vou dirigir com o carro aqui Então acompanha os próximos vídeos Os nossos projetos E até o próximo vídeo Valeu